o bio céu e tanto não presente da bio céu para o bio natural olha que coisa chique olha aí ó agradecemos por acreditar com o nosso trabalho em nosso trabalho e nos presentear com a sua confiança desejamos boas festas e um ano novo cheio de prosperidade isso é bio céu para o bio natural olha que chique olha que chique gente do céu olha que cor olha que caixa mais linda casa balduco e olha apreci com amor caixa balduco gente do céu olha que coisa linda olha só para o bio natural bio céu indústria e comércio de produtos naturais olha só que que mandaram para o bio natural gente olha chocotone da balduco ó muito chique muito top olha aí pessoal bio natural ganhou e eu também né olha aí ó delicioso com mais pouco bem pouco açúcar não tá muito doce é especial para o bio natural